Depois do acidente, uma jogadora de futebol do time do Corinthians, feminino, depois do acidente aqui, ela já tinha batido o carro, bateu num outro veículo, esse outro veículo acabou atropelando uma enfermeira. E aí é a consequência, ela não teria parado, foi ali pra frente, parou o carro pra ver ali o que tinha acontecido, foi fechada por esse outro veículo aqui, e aí a confusão começou, Zona Leste de São Paulo. A Jaqueline Ribeiro dos Santos, 24 anos, bateu no outro carro. Em seguida, atropelou uma enfermeira. A vítima sofreu ferimentos no ombro e no pé. Vamos ver a reportagem que vai contar os detalhes. O vídeo mostra a jogadora sendo fechada por outro motorista, após tentar fugir do acidente. Há uma discussão e a atleta é agredida. Ela chega a bater em outro carro antes de atropelar a vítima. Segundo Sibeli, ela estava atravessando a pista quando foi atingida pela atacante do Corinthians. Eu estava na calçada, antes de atravessar, eu vi que o carro dela passou o farol vermelho em alta velocidade, e aí colidiu com o Creta. No que ela bateu no Creta, eu me assustei e dei um passo para trás. Aí foi o momento que ela acelerou para fugir e ela me acertou e ela me atingiu. A preocupação da jogadora era arrumar o farol do carro, enquanto a vítima, que é uma enfermeira, precisava de ajuda. Ela estava indo para o trabalho no momento do acidente. A atacante do Corinthians é a Jaqueline Ribeiro dos Santos, de 24 anos. Neste outro vídeo, ela é questionada pelas pessoas que impediram a fuga dela. Segundo a vítima, ela teve uma fratura no pé e uma luxação no ombro direito. Vai precisar se afastar do trabalho para se recuperar em casa por pelo menos 30 dias. Ainda de acordo com a vítima, a atleta disse em depoimento que voltava de uma comemoração com as jogadoras do clube. Era tudo desconexo as falas dela. E a minha enfermeira, conversando com ela, percebeu que ela estava possivelmente embriagada. Ela mesmo chegou a falar com sarcasmo que ela estava comemorando um jogo de ontem do Corinthians, do futebol feminino, e que ela saiu e passou a noite bebendo com as amigas dela. O acidente foi na rua Síria, no bairro Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O caso foi registrado como lesão corporal culposa. A atleta fez exame para detecção de bebida alcoólica, e o resultado foi negativo. Com o marido da vítima, teve acesso ao boletim de ocorrência. Deu-se um pouco de revolta, porque não foi dado flagrante de embriaguez ao volante, porque, segundo o médico do AML, ela não estava embriagada. Ela se negou a fazer o teste do bafômetro. Eu acredito que a negativa de um teste de bafômetro já é uma prova de que algo não está certo. Jaqueline prestou depoimento na delegacia e foi liberada. Em nota, o Corinthians se pronunciou, dizendo que tomou conhecimento do acidente envolvendo o atleta do clube e afirma que ela estava fora do horário de trabalho. O clube também prestou solidariedade à vítima. Sibélia é enfermeira dedicada a salvar vidas. Ela jamais esperava sofrer um acidente e ser deixada para trás. Bateu o carro, atropelou alguém? Para para socorrer, tenha caráter, não fuja. Isso aí, bateu o carro, não tem problema nenhum. Senhoras e senhores que estão chegando, sejam bem-vindos ao nosso Balanço Geral. Estamos falando aqui do acidente entre uma jogadora do Corinthians que bateu o carro. Jaqueline aqui acabou machucando uma enfermeira. Aí teria fugido do local do acidente. E aqui ela foi fechada por um carro, que também não justifica a agressão. Também não justifica a agressão, porque ali ela foi agredida, hein, comandante? É verdade. Mas eu considero gravíssimo independente, concordo contigo integralmente. Mas para mim a omissão de socorro é algo gravíssimo. Para mim ele devia ser até um crime hediondo, sabe? Porque você promove um acidente e depois foge do local.